Olá, você que está assistindo esse vídeo. Olá, acho que não pegou. Mas eu sou o Brunexo e... Esse é o segundo episódio da nossa sagazinha de Minecraft. Eu já tinha começado a gravar esse episódio, só que... Deu errado e... Nada não de bom que eu fiz. Então eu só tinha explicado o que tinha acontecido no... Porque eu, uns dias atrás, tinha já gravado esse episódio, só que... Eu tinha per... Esqueci de salvar, daí eu tinha perdido o episódio, o vídeo. Então, daí eu... No episódio que eu tentei gravar, eu só cacei bastante e fiz uma mineração, que ia ser o episódio de mineração. Só que eu não fiz... Eu só peguei uns carvões, ferros e... Eu matei um bicho, eu dei um escândalo com... Deu um berro lá com um creeper e... Deu, eu acabei o episódio e... E foi só isso, não foi muito nada demais. Então esse vai ser o verdadeiro episódio de mineração. Então eu vou já fazer mais picareta, eu vou dar um live corte no vídeo por causa que... Eu vou assar meu ferro e minha carne pra eu... E minerar. Então eu já volto com vocês. Então pessoal, eu já fiz tudo o que eu preciso aqui. Só vou agora fazer minhas picaretas, tô voltando pra casa. Eu domei um cavalo ali, só que eu tô sem... Eu tô sem selo, então eu não posso andar nele. Tipo, não posso trazer ele lá pra minha casa, então... Eu não quero perder ele aqui no mundo, né? Eu vou dar um rápido corte aqui no vídeo pra... Nossa, não. Vou dar um corte no vídeo aqui pra achar minha casa. Nossa, eu perdi a minha casa, velho. Vou dar um corte aqui. Na verdade eu já vou dar um... Tem um café da manhã de salmão. Claro que come peixe aqui no café da manhã. E um bife junto. Só pra sustentar. Bastante. Então agora eu já volto com vocês. Então pessoal, já passaram uns 20 minutos que eu dei esse corte pra continuar o vídeo. Eu... Em vez de já fazer meus itens... Nossa, eu fiquei esse tempo todo cortando e não fiz meus... Mas eu já... Arrumei minha plantação um pouco já, né? Porque eu tirei... Eu já peguei pedras. É assim, essas coisas. Eu não me lerei ainda, não fiz nada ainda. É, eu tipo... Eu até... Eu não fiz quase nada. Mas eu aproveitei meu tempo pra fazer uma rocinha. Já que já... Não sei aqui. Olha vocês dois. Vocês vão começar tudo essa fazenda. Vocês vão ser os milagrosos depois. Mas... Mas... Enquanto vocês são... Uns... Lixo mesmo. Que vai morrer tudo muito mais. Não, eu vou separar um lugarzinho depois com vocês, né? Porque vocês deram início a tudo. Então, né? Você não merece morrer. Mas merece tapir na bunda. É... Então... Espera aí. Descomecemente. Não, né? Descomecemente. Tá, mas... É... Eu agora vou fazer minhas ferramentas aqui. Deixa eu só pegar um pouco mais de... Vou pegar minhas madeiras aqui. Fazer bastante pau. E eu vou fazer minhas ferramentas aqui. Ai. Nossa, eu podia já ter botado isso. Nossa. Meu nível de pro player aqui. Meu nível de consideração de pro player. Eu acho que agora eu também já vou fazer uma de iron. Uma... Uma espada de iron. Nossa. Tá ficando cheiro em inventário. Vou fazer um baú pra... Dessear. E... Cara, eu tô com medo de um pouco de morrer, então... Só pra abrir o calção. Já vou fazer isso. Vou. Pra que fazer calça de... Pra fazer armadura de couro. Não sei. Só sei porque é porque eu tô com medo de morrer. Isso, então... Não, não. Deixa um frango assado, não. Como que eu consigo confundir com um frango assado, não é isso? Tudo ok. Deixa eu ver. Pera, cadê minha calça? Calça? Nossa, eu não fiz a calça. Não. Tá. Não vou entrar pro ranking dos maiores pro players de Minecraft. Dá pra ver na cara, né? Cara... Tudo... Tudo... Certinho ali daí. Já tá escurecendo? Acho que ainda não tá escurecendo, não. Então... É... Não sei porque eu fiz. Não tá? Aí já tá tudo bem. Eu só preciso fazer um baú antes, né? Porque eu não vou achar disto antes do coisinho. E... Vou botar assim. Então... Pronto, pessoal. Agora eu já tô tudo equipadinho pra... Minerar. Acho que eu vou procurar uma caverna pra... Minerar. Eu usei bastante meu inventário. Eu lembro que quando eu tava trazendo as vacas... Eu tô por lá, então... Acho que eu posso... Eu achei uma caverna... Muito grande. Só que tem um... Um tipo... Chance de... Chance boa, né? Tô... Eita, né? Achei isso. Será que dá uma coisa boa? Tipo, dá um encantamento? Nossa. Ótima venda. Cara, não vai vender nada. Cara, eu tenho que vender algas coloridas. Por... Esmeraldas. Considerável... Pra mim, aquilo é considerável até um... Pouco de... Maçã esmeralda. Pela... Rara forma de achar esmeralda, né? Então, deixa eu... Oh my god. Onde que tá aqui, ó? Pera, eu achei uma jungle já? Ah, não. Aquela floresce mesmo. Cadê, mano? Eita. Eita, né? Cadê a caverna? Não, onde eu tava? Acho que foi por aqui que eu passei isso. Foi bem... Não, não foi por aqui, mas... Vamos nessa, mano. Eita, já tem um creeper ali. Estoura ele na água, isso. Não causou dano nenhum. Cara, isso que eu tô com medo... Esqueleto. Zambia e ferro. Creeper. Ah, pode ir na água, isso. Não! Cara, tô com muito medo. Vocês não fazem ideia. É que eu... A maioria das vezes que eu jogo Minecraft... Não, não fala isso. No vídeo. Eu... Jogo no Pacífico por causa que eu tenho medo dos monstros. Ai! Não! 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 O que que eu faço agora? Nossa! Ai, eu peguei a madeira. Hum, eu vi a madeira junto. Nossa! É... Nossa! Eu vou atender a porta aqui e eu já volto. Nossa! Velho! Que raiva! Tá. Tem que começar... Nossa! Perdi tudo. Eu acho... Não sei se vai voltar nos itens. Ah, eu levei todo o carvão também. Cara, se eu perder os itens... Se meus itens não aparecer lá... Eu vou ficar tão triste. Tão triste. Deixa eu botar aqui nisso. Eu já vou pra lá se não tem o carvão, tá? Voltando pro lugar, voltando pro lugar, voltando pro lugar, voltando pro lugar, eu morri... É, eu não devia fazer o nome dos itens, porque esse foi muito... É... Para! Tô muito bravo. E triste ao mesmo tempo. É... Acho que era aqui a caverna, né? Ai... Uma travada aqui. Nossa senhora. Nossa, eu já... Tô muito triste. Cadê a caverna? Só vou dar um corte aqui no vídeo e deixa a caverna. Nossa, pessoal. Tô sem tocha. Meus itens sumiram, literalmente, véi. Eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Próximo episódio, eu já vou voltar mais equipado. Foi muito demorado encontrar... A minha... Nessa caverna de novo. Cara, eu tô com muito medo. Acho que... Vou cortar e eu vou voltar lá pra minha casa. Tem mais pra pegar esse carvão aqui. Vou cortar o vídeo e vou voltar já lá pra minha casa. Então, pessoal. Esse foi o resultado do vídeo. Eu voltei lá pra minha casa. Tava cheio de creeper. Nossa, tá. Foi muito ruim. Peguei lá uns ferros e no próximo episódio eu já vou voltar mais equipado, assim. Cara, eu fiquei muito triste hoje. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Até a próxima. E fui.